O nosso objetivo de trazer o presidente aqui foi exatamente para que ele tomasse conhecimento de como funciona essa rotina de segurança, que às vezes incomoda um pouquinho, a autoridade tem que se acostumar a esse ritual, são procedimentos padrão que são adotados por quase todos os serviços de segurança sérios e bem preparados do mundo, mas é importante que ele compreenda a necessidade disso para a preservação, não só a preservação da vida, mas evitar constrangimentos. Então, é sempre uma necessidade nós termos essa demonstração feita para a autoridade, para que ela possa entender o trabalho daqueles que estão ali até, se for o caso, oferecer o sacrifício da própria vida para salvar a vida da autoridade ou, num grau muito menor, evitar um constrangimento. Agora podem perguntar. Nós fizemos uma pequena apresentação aqui nesse auditório com todos os funcionários do serviço de segurança, todos os servidores e explicamos a presença do presidente aqui, mostramos ao presidente que esses são os responsáveis por esse trabalho, que é um trabalho árduo, um trabalho diário, constante, e ele se dirigiu a esses servidores, agradecendo por esse trabalho, obviamente, e percebendo que existe aqui um espírito de corpo, como a gente usa no jargão militar, né? Aqui existe o espírito de corpo. Eu trabalhei na presidência há quatro anos e sempre foi assim. O nosso serviço de segurança sempre foi gente muito bem preparada e que tem a preocupação de guardar na alma essa postura de, olha, eu estou aqui e se precisar, eu sou capaz de oferecer a minha vida para salvar a vida do presidente. Agora já um doido assunto aí. Não, a reunião ministerial foi muito tranquila. Essa reunião, a tendência é que ela aconteça, não sei se vai conseguir acontecer toda semana, mas ela vai acontecer com uma periodicidade razoável, porque é nessa reunião que há a troca de informações, de conhecimentos, a gente aprende muito nas reuniões, estamos começando um governo, então tem muitas coisas acontecendo, é importante que os ministros cada vez se conheçam mais, cada vez essa equipe, o presidente sempre frisa muito isso, nós somos uma equipe, nós precisamos nos sentir uma equipe, nós precisamos conhecer uns aos outros e trocar ideias com absoluta clareza, com absoluta sinceridade e em busca do que é melhor para o país. Então essa reunião é sempre muito importante e a de hoje foi muito produtiva, porque os ministros pouco a pouco estão tomando conhecimento das suas áreas. O mais importante agora é a renovação de pessoal, é natural, as pessoas estão sendo, algumas já foram escolhidas, outras estão sendo escolhidas, outras estão sendo buscadas, então essa é talvez a preocupação maior atual, é o recompletamento das vagas existentes nos diferentes ministérios e a atualização de conhecimentos, o que pretende fazer, e isso é natural que aconteça e que continue a acontecer nessas primeiras reuniões. É, a segurança dos filhos, como são parlamentares, nós oficiamos às respectivas câmaras que assumam a segurança deles, porque há uma série de procedimentos no interior do Congresso, por exemplo, da própria Câmara Legislativa, no caso é a Assembleia Legislativa do Carlos, no Rio de Janeiro, que são exclusivos da segurança da casa. Então, para evitar qualquer choque, qualquer desentendimento, nem é desentendimento, mas qualquer inconveniente, qualquer dúvida, cada uma tem exatamente o seu papel definido. A segurança dos familiares, isso já é comum acontecer com o serviço de segurança do presidencial, e no caso vai aumentar um pouquinho, porque só tinha o vice-presidente, só tinha o presidente, não tinha vice-presidente, então agora inclui a segurança da família do vice-presidente, das duas meninas, a Letícia e a Laurinha, e a própria Dona Michele. Então, essas são posturas novas para o serviço de segurança, mas todas previstas nas atividades normais. Ficar cargo deles, é, isso aí já foi oficial. Não, quando eles estiverem junto com o presidente, aí a segurança acaba ficando com a segurança presidencial, é difícil que as duas trabalhem juntas. Mas, quando eles estiverem sozinhos, eles e a família deles vão ter a segurança provida pela segurança das respectivas casas legislativas. Espera aí só um instantinho, deixa eu lá. Fica a cargo da segurança presidencial. Não, não. Ele é um homem acostumado com o risco, né? Um paraquedista, rodado, então, ele está acostumado com o risco. Aqui ele não manifestou em nenhum momento nenhuma preocupação. A ideia foi mostrar a ele exatamente que ele não precisa ter preocupação pelo grau de profissionalismo da segurança presidencial. Seria, seria desagradável se ele aqui tivesse dito, vem cá, isso ia acontecer. Não, aqui é para mostrar a ele, olha, o senhor pode ter certeza que o senhor está seguro. Não, não existe nenhuma medida extra. Agora, por exemplo, na posse, diante de algumas informações que nós dispunhamos sobre possíveis atentados, possíveis ações contra a vida do presidente, houve um endurecimento nessa postura de revista, de aproximação do presidente, evitar que ele se misturasse com a multidão. Então, essa precaução foi tomada na posse. No dia a dia, naturalmente, isso vai acontecer nos padrões normais, até porque nós, aqui na segurança presidencial, nunca tivemos incidente grave com o presidente. Tivemos com o presidente Lula uma tentativa de abraçá-lo no dia da posse, mas nada grave. É um tal negócio, isso aí, eu sempre digo, ele tem um sentimento muito grande de quando pode e quando não pode. Um dia o sentimento falhou. É claro que isso sempre leva a uma postura um pouco mais cuidadosa. Mas eu acredito que o tempo passando, nós vamos ter trabalho para contê-lo, que é da personalidade dele, esse contato com a população. O de sempre. Não, o de sempre. Nós sempre tivemos nas viagens internacionais um esquema que já está muito sedimentado, nenhuma novidade. A Délis conhece bem. Sim. Espera aí, espera aí. A segurança na porta, ele tem um recurso de segurança. Tem dois termos que eu sou de a porta. A primeira, o governo da porta. O senhor falou de atentado, o senhor já tentado. Tem uma função que o presidente fez, que a porta quadrilha, teria deixado uma bomba no próprio nome dele, de idade do ano, saída. O senhor já tentado falar se encontraram alguns desses feitos ou não, na revista, naquele tempo. E aí, eu já posso fazer vários maletas com segurança e sós, na circunstância, que é uma ação que era uma letra metralhadora, que poderia tirar pela alta da maleta. Não, essa ação lá em Braslândia, houve essa suspeita, houve prisão, eu não sei, eu não estou acompanhando o inquérito que é da alçada da Polícia Federal. Essas maletas, eu não vi, só vi em filme. É difícil existir essa maleta? Não. Não é difícil existir. Os videogames têm um monte, de todos os tipos. Eu não vi essa maleta, não posso confirmar se elas existiam ou não. Eu pergunto, a pessoa que se vê na classe de organização, a televisão, 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 então, agora, tocando a bola rápida, eu devolvo para o pessoal da segurança. Treino de dois toques. É, eu vi, é. Em relação ao que eu vi, quando era adido militar na França, no aeroporto de Orly, é um evento raríssimo aqui. Ontem, parece que tinha um computador e algumas fiações ali, alguns cabos, não sei o que, nessa mochila, né? Nada demais. Alguém que... Hã? Não, concreto não, que pesa muito. Estou brincando. Não, o que tinha, o que foi dito é que tinha um computador e algumas fiações, alguns cabos, né? Nada, nada que pudesse caracterizar uma ação. Eu acho que algum computador velho que o cara levou para consertar não deu certo, o cara largou. Eu assisti no aeroporto de Orly, um monte de malas serem explodidas, porque o pessoal ia viajar e tinha umas malas velhas, comprava uma mala nova e abandonava. E, logicamente, um país que tem, é muito mais sujeito a esse tipo de ações, é muito mais preocupado. Aí chegava o esquadrante, bomba, isolava, não sei o quê, e ficava todo mundo olhando, porque dava para olhar. Eles faziam em lugar seguro, mas você conseguia assistir. Aí o cara explodia, amarela, todo mundo esperando, aí saía meia, cueca velha, não sei o quê. Era divertido. Aqui, em certa linha, de certa linha nacional, qual foi a ultimação do Brasil? E para ela, o que está acontecendo agora? E eu disse, há uma preocupação mesmo, de que o cara, não vai chegar nesse ponto, não. Isso aí é uma, é um pensamento do presidente, por enquanto. Isso, se acontecer, vai acontecer com precaução e exatamente mostrando à comunidade árabe que isso não é nenhuma provocação. Isso é uma, é natural, até porque quem disse que a capital era Jerusalém foram os próprios israelenses. Quer dizer, nós estamos apenas cumprindo uma determinação deles. A capital agora é Jerusalém. É como se você obrigasse todas as embaixadas brasileiras a continuar no Rio de Janeiro depois que o presidente Juscelino transferiu a capital para Brasília. Agora, lá tem essa questão política, mas isso vai ser tratado corretamente. A diplomacia brasileira sempre foi muito habilidosa. A nossa diplomacia é famosa por sua extrema competência, habilidade em tratar de assuntos como esse e vão continuar a fazer dessa maneira. Eu tenho muita confiança na diplomacia brasileira e tenho certeza que nós não vamos sofrer os efeitos dessa, dessa sua preocupação. Um de cada vez. Sim. Não, na verdade, essa atuação é compatível com a situação geral do Brasil em relação ao terrorismo internacional. Então, nós temos capacidades bem desenvolvidas em termos de inteligência, de troca de informações e isso, a tendência até pela evolução tecnológica dos equipamentos é cada vez melhorar mais. Israel tem um grande conhecimento nesse assunto por razões óbvias. Então, aproximação com Israel, aproximação com os Estados Unidos, com esses países que têm esses campos do poder muito desenvolvidos, é natural que aconteça e vai acontecer também naturalmente. Lógico que isso tem gastos, tem custos e hoje o Brasil para gastar pensa muito porque nós estamos numa situação financeira bastante difícil. diga, Tareta. Não, não houve ainda uma decisão de data. Há uma intenção clara de que isso aconteça, mas não tem decisão de data. não, isso o presidente ainda não disse publicamente, não deu publicamente essa decisão. A gente tem ouvido que ele tem a intenção, a própria vinda do presidente Netanyahu é um indício de aproximação, mas isso não quer dizer que este aspecto esteja decidido, porque esse aspecto tem inclusive o lado material da coisa. Para transferir, tem que ter para onde transferir. então eu não sei quanto tempo vai levar para o Brasil adquirir uma embaixada que possa receber a atual embaixada brasileira. Não, aqui além da segurança trata das viagens presidenciais, são viagens internas, viagens externas, viagens de caráter particular, viagens de caráter oficial, deslocamentos para outras cidades dentro do Brasil, seja esse deslocamento em caráter particular, seja para um evento. Então, isso tudo está reunido aqui nessa Secretaria de Segurança. nova? Deixa eu ver quem é. Quantos anos tem a Secretaria? Ah, sim, aqui está novo. Houve um upgrade aqui. Ah, não vou te garantir, eu quando estive aqui eu não me lembro de ter visita presidencial, porque não era aqui, era lá dentro do palácio, era bem mais modesta a instalação. mas o que que acontecia? Os treinamentos obrigavam um deslocamento muito grande das equipes, então vai treinar tiro, vai treinar no batalhão da guarda presidencial, vai treinar luta, vai arrumar um tatame. Então, esses deslocamentos, eles foram, essas instalações foram reunidas para evitar esse excesso de deslocamento que encarece o treinamento, perde muito tempo com, não está executando o treinamento, está fazendo outras coisas. Atenção, última pergunta. Tem um simulador, teve uma demonstração do comboio presidencial, da ação dos agentes no comboio presidencial, o que que nós temos de armamento, de equipamento, então isso foi mostrado. Tem um simulador. Tem um simulador de tiro. Isso. Não vai ter imagem de nada disso? Não. Não é, isso aí não é conveniente divulgar imagens disso. Isso é quase que evidente. Tem um simulador de tiro. Hã? Tem um simulador de tiro. É, mais ou menos. Mas a nossa seleção é melhor do que essa que perdeu a Copa agora. Não vai ter que ver. Não vai ter que ver. Obrigado.